De ponta a ponta na favela é ele, é DJ Gomes, original tá Esse daqui é o DJ Lucas e ele mulher, respeita, é na régua do Mandela Vou convocar a Isadora, porque eu sei que ela adora Pica na boca no Cozinha Xota, leitada na lente que mina gostosa Pica na boca no Cozinha Xota, ai caralho, ela pinta Pica na boca no Cozinha Xota, pica na boca no Cozinha Xota Pica na boca no Cozinha Xota, pica na boca no Cozinha Xota Pica na boca no Cozinha Xota, ai caralho, como ela pinta Vou tem que brotar, comer com comer bocheta No baile do Elipass tá por cano de princesa Vou tem que brotar, comer com comer bocheta Eu tenho que brotar, comer com comer pochita Eu tenho que brotar, comer com comer pochita O palito ele passa, boca não te precisa Eu tenho que brotar, comer com comer pochita Zero zero da rua sem, filha da puta Respeito, é na régua do Mandela Respeito, é na régua do Mandela Vou convocar a Isadora, porque eu sei que ela adora Pica na boca no Cusina Xota, leitada na lente que mina gostosa Pica na boca no Cusina Xota, ai caralho, ela basta Pica na boca no Cusina Xota, ai caralho, como ela basta Pica na boca no Cusina Xota, ai caralho, como ela basta Eu tenho que brotar, comer com comer pochita Eu tenho que brotar, comer com comer pochita No balito ele passa, boca não te precisa Eu tenho que brotar, comer com comer pochita Eu tenho que brotar, comer cu, comer puxita Eu tenho que brotar, comer cu, comer puxita Palido ele pasta, boca no dia precisa Eu tenho que brotar, comer cu, comer puxita Zero zero da rua sem filha da puta Respeito, é na régua do Mandela Zero zero da rua sem filha da puta Respeito, é na régua do Mandela